Hey Flávio do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Luna Mirella e hoje eu vim fazer mais um vídeo de comprinhas de barra unboxing da Shopee Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de vídeo de comprinhas online e comprinhas da Shopee eu vou deixar aqui nos cards uma playlist só de comprinhas e unboxing da Shopee e também uma playlist de comprinhas online de diversos sites então vai estar aqui, tá nos cards os links dos produtos vão estar aqui na descrição do vídeo e eu queria dizer que sim, eu recuperei a minha conta antiga lá da Shopee só que tipo, não dá mais pra comprar nela, ela ficou tipo, inútil, né? não inútil 100% porque dá pra pegar os links e dá pra tirar print de todos os valores que realmente eu paguei e isso que eu vou mostrar pra vocês eu fiz esse visual meio cinderela, meio camponesa, sabe? uma mocinha discreta mas eu não sei se ficou muito bom não, né? enfim, comentem aí o que vocês acharam me sigam no Instagram que é e sem mais delongas, bora pro vídeo enfim, gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês já tá aberta inclusive, tá? porque eu sou dessas ansiosa abro e depois eu coloco no pacote como se nada tivesse acontecido pra mostrar pra vocês aqui tá, ó, veio exatamente assim nesse pacotinho que dentro tem plástico bolha e essa capinha aqui que é pra o meu Redmi Note 8, que ele é da Xiaomi inclusive tem vídeo no canal, se vocês quiserem dar uma conferidinha aí e ela vem com a Pop Socket, ó, que vem um bichinho dos Monstros S.A. desculpa, gente, eu não lembro o nome, eu vou deixar aí enfim, que é do filme dos Monstros S.A. a coisa mais fofinha do mundo inclusive eu nem gosto muito de verde mas essa cor assim me cativou, eu gostei dentro, ó, veio uma lâmina de isopor aqui, ó, pra proteger a capinha e ela não acabar amassando e a gente coloca aqui, ela já vem com a fita 3M a gente cola e fica usando o celular assim ela não protege muito a capinha, ó não é um silicone muito, né, dos melhores mas assim, dá pro gasto, né, pelo valor que eu paguei eu acho que super compensou a maior parte das coisas desse vídeo já vai estar aberta mas eu vou estar mostrando assim do mesmo jeito a próxima coisa vai ser isso aqui, ó que veio nessa sacolinha normal, essa não veio plástico bolha nem nada mas também não era nada que podia quebrar que é uma carteira porta-moedas inclusive muito linda ela é como se fosse uma embalagem de um suco de alguma coisa assim industrializada então na frente tem uns limõezinhos amarelos a embalagem é meio verde é como se fosse uma embalagem de comida, entendeu? eu não sei muito bem descrever mas assim, é muito linda e atrás tem o zippezinho que é pra gente abrir e colocar as moedinhas não é exclusivamente pra moeda mas assim, pra mim, vai servir como moeda aqui, ó, ela abre cabe bastante moeda, inclusive, tá? ela é até grandinha aqui atrás tem escrito morning food que é comida da manhã, café da manhã, não sei lá eu achei muito linda e eu achei que combina com a vibe da capinha, né? essa vibe verde, assim, muito linda o próximo pacotinho vai ser esse aqui, ó que também já tá aberto, né? a ansiosa do rolê aqui tá isso aqui, minha gente é um equipamento pro canal veio assim, com plástico bolha que inclusive tá super estourado, né? meu amor nessa bolsinha de ziplock que é pra armazenar e nada mais é do que um microfone, tá? minha gente é melhorar a qualidade dos áudios dos vídeos aqui tá ele um clipezinho que a gente consegue colocar na roupa ou por dentro e o fio dele é até grandinho eu tenho outro mas o problema dele é que o fio dele não era muito grande então ficava difícil de gravar mas esse aqui, ó tem uma distância boa esse fio aqui deve ter por volta de um metro então é uma distância assim, ok conecta no celular ele é assim, ó é como se fosse um plugue de fone de ouvido então você conecta naquele buraquinho do fone de ouvido do celular e pronto passando como é que fica o áudio com e sem o microfone pra vocês verem se realmente melhora primeiramente que esse filtro engana demais, né? sinceramente adorei enfim eu tô aqui como prometido pra testar a lapela que é o microfonezinho então esse é o áudio é sem a lapela tá bom e agora eu vou colocar aqui eu prometi lá no YouTube e pronto coloquei eu não sei se melhorou alguma coisa eu vou falar sim até perto mas assim pelo que eu testei eu não achei que muda nada sinceramente não gostei ai gente decepcionante o próximo meu gente é esse pacotinho aqui que ele é tipo numa embalagem de papel ele veio assim ó exatamente assim eu tive até dó de desfazer o pacotinho que ela fez então acabou que eu nem mexi tanto veio nesse papel que é como se fosse um papel manteiga um papel seda veio um bilhetinho escrito a mão olá muito obrigada pela compra espero que goste estamos enviando de brinde uma tatuagem temporária com carinho papaiar enfim minha gente eu não sei identificar esse nome o que eu comprei tá aqui veio nessa embalagem e é um brinco da Hello Kitty um ponto fraco eu descobri por coisinha de Hello Kitty porque eu acho tão fofa eu não sei acho que a maturidade é nível zero né então essa parte da Hello Kitty do brinco é um siliconezinho bem maleável muito linda mesmo e eu creio que vai ficar lindo assim ó pra gravar um vídeo vai ficar a coisa mais fofa do mundo e aqui como ela prometeu ela realmente enviou de brinde uma tatuagem temporária e essa daqui é de borboletinha vou colocar aqui próximo vídeo vocês vão me ver com ela o negócio grudou tão suado o próximo minha gente que foi uma coisa assim que faz um bom tempo tá querida porque eu não tenho vergonha na minha cara eu abro uso esqueço de gravar e depois de meses eu venho mostrar mas o importante é que eu estou mostrando tá bom isso aqui foi uma chapinha que eu comprei por um valor assim absurdo de tão barato várias pessoas compraram na época não acreditando que iria chegar mas chegou e realmente é aquela chapinha que estava no anúncio inclusive eu fiquei assim chocada eu já usei bastante e ela é realmente boa e gente ela veio nessa caixinha né de papelão que veio abrindo tá então eu coloquei essas fitinhas pra manter ela fechada e ela veio numa sacolinha dessas assim normal tá só veio ela na sacola não veio nenhum plástico bolho envolvendo nem nada do tipo inclusive o valor dessa chapinha não tá mais o mesmo tá bom gente antes que alguém venha falar não tá eu não sei pronunciar a marca mas ela é assim preta com rosa e gold muito linda sério muito linda mesmo eu achei que era pra ligar aqui ó quando eu peguei da primeira vez mas não ela tem um botãozinho aqui ó que aparece quando ela liga aí tem um botãozinho pra gente alternar a temperatura da chapinha então tem 160 180 200 e 220 de temperatura tá bom a parte da eu falo chapinha tá gente tem gente que fala prancha mas essa parte aqui da prancha é rosa e gold muito linda e os detalhes dela também são em rosa e gold inclusive ó ela tem um fio bem grossinho e uma qualidade excelente sério e esquenta real a parte do conector na tomada é assim não é a conexão do Brasil mas tudo certo porque eu comprei um adaptador ó que ele é assim dá pra encaixar e tem a tomada do Brasil normal então dá pra usar de boas o problema é só comprar o adaptador o próximo vai ser esse pacotinho aqui pequenininho ó veio esse esse pacotinho de papel aqui tem dizendo brinde com carinho Maria pince fake que inclusive eu perdi o pince foi mal gente mas é isso aí aqui veio num plástico bolho envolvendo isso aqui são brincos artesanais feitos de biscuit que é em formato de ovo gente pra mais um brinco pra minha coleção de brincos diferentes né mas ele é assim gente não tem muito o que dizer ele não é muito grande nem muito pequeno muito lindinho e só restaram três pacotes que realmente ainda não foram abertos eu vou começar aqui por esse menor fazendo o unboxing o negócio veio amassado tá amassadinho mas tudo bem a gente dá um jeito de desamassar e tudo certo isso aqui é um gel de tratamento pra acne que ele é da Lambena que eu comprei naquela época que estavam os produtos baratíssimos eu comprei em várias contas diferentes né porque de besta a gente não tem nada ele vem 20 gramas vem com um adesivozinho pra comprovar que ele é original da marca ele vale 12 meses após aberto e ele não é testado em animais segundo a embalagem assim ele realmente é um gelzinho eu ainda não parei pra usar pra ver realmente como é mas esse aí eu vou testar e no Instagram eu digo pra vocês o que é que eu achei e o próximo vai ser esse pacote aqui que até é um tamanho vai até um tamanho grande as coisas que eu pedi vieram assim embrulhadas na lâmina de isopor veio tudo no mesmo pacote aqui ó a primeira coisa que eu comprei foi tipo um bloquinho de notas que ele é pra ficar em cima de uma mesa é menor do que eu achava pela foto pelo que eu vi na foto eu achava que seria maior ele é um gatinho bravo segurando um peixe eu não sei que gato é esse que vai ficar com raiva pra estar com um peixe né ele estaria comendo no caso dos meus ele parece aqueles negócios que a gente coloca a tela de quadro de arte que os desenhistas normalmente a gente vê em filme né eu nunca vi pessoalmente mas enfim muito fofo e as próximas coisas que eu comprei foi nada mais nada menos que canetas várias canetas inclusive eu comprei várias canetas uma de cada cor dessa do cabeção que me comentaram no último vídeo que ela também é um leque realmente serve como leque então fica aí a dica cada uma tem uma carinha de gatinho diferente e são muito fofas gente sério tem uma rosa que ela tá assim com um gatinho feliz tem uma roxinha que ela tá assim também tá feliz mas ela tá meio tímida aí tem um azulzinho que ele tá assustado ele viu alguma coisa que não deveria e tem um amarelo que ele tá muito empolgado tá empolgado até demais todas essas canetinhas aqui são azuis tá eu acho que ela tem uma ponta até do nada pra completar assim de papelaria né tem uma ovelhinha rosa aqui abrindo ó ela tem um protetor na ponta da caneta que é pra não vazar ou alguma coisa do tipo não danificar e ela é de bico fino gente é sério ele é muito fino e eu adoro essas canetas justamente porque além de serem lindas né elas tem o bico fino então eu adoro a forma que a minha escrita fica com as canetas assim de bico fino e ela é preta tá basicamente e por último mas não menos importante com certeza não menos importante assim pra fechar com chave de ouro é esse aqui minha gente que tem uma coisa assim que eu ansiei muito tempo por ele por ela na verdade mas vamos abrir deixa de enrolar eu tô até com medo de ver ó veio nesse nesse pacotinho aqui de plástico nessa sacolinha que coisa linda gente só que é uma bolsinha é uma mini mochilinha gente é a coisa mais fofa do mundo eu fiz uma enquete no instagram que tinha rosa dessa e tinha preta vocês votaram que a mais bonita era essa preta inclusive ela é muito linda parece assim um corinho de mentira ela é preta ó e tem margarida isso é margarida ou é girassol? não não é girassol não isso são margaridinhas enfim e atrás tem um bolsinho deixa eu abrir aqui ó vem a alça que é pra gente colocar nas costas como mochila né assim a alcinha que veio foi uma alcinha preta normal inclusive uma alcinha muito fina sabe eu entendo que essa bolsa não vai ser pra gente levar nada pesado mas assim custava nada botar uma alcinha com a qualidade melhor então eu vou acabar usando de outra bolsa que eu tenha por aí mas assim só pela bolsa valeu super a pena dentro ela tem um acabamento não muito bom eu não vou mentir não tem nenhum bolso nem nada do tipo aí aqui ó tem tipo uma travinha que a gente puxa empurra e puxa e tem um bolsinho que não tem zíper nem nada demais essa foi a última coisa que eu tinha pra mostrar pra vocês tô muito feliz com as minhas compras eu espero muito mesmo no fundo do meu coração que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo deixem um like aqui que vai me ajudar muito sério o youtube vai entregar esse vídeo pra muito mais gente se inscrevam aqui no canal ativem o sininho das notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade aqui do canal comentem sugestões de próximos vídeos do que vocês querem ver aonde querem que eu comprem mas é isso gente eu espero mesmo que vocês tenham gostado fiquem com Deus e cheirem um beijo até o próximo vídeo tchau tchau